Apesar dos avanços, a violência contra as mulheres acontece todos os dias, dentro e fora de casa, inclusive no trabalho. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva mostra que 76% das mulheres já sofreram assédio no trabalho. A violência não para por aí. Ela acontece de várias formas, moral, psicológica, física e sexual. Em 2020, no Brasil, cada seis horas, uma mulher foi morta, pelo simples fato de ser mulher. A cada oito minutos, uma mulher foi vítima de violência sexual. Passei aqui rapidinho, né, para pedir o fim da violência contra as mulheres, para que eles tenham mais respeito por nós, pois todo mundo tem o seu direito, principalmente as mulheres. E quero falar assim, que a nossa batalha nunca terá fim, pois a gente sempre vai estar lutando para melhorar cada vez mais os nossos direitos. Por isso aqui eu digo, mulheres, não se calem nunca! A luta contra todos os tipos de violência contra as mulheres tem que ser diária. Essa luta é de todas. Essa luta é nossa.